Fala aí meu povo, estou trazendo mais um vídeo aqui para o meu canal Dessa vez agora eu vou trazer aqui a caçamba para vocês Caçamba toda perfeitinha Para vocês verem como ela é perfeita Aí eu vou trazer um vídeo depois, amanhã eu vou trazer um vídeo Da equipe de construção e o caminhão de bombeiros Os vídeos vai ser separados, entendeu? Da equipe de construção e depois do caminhão de bombeiros, beleza? Para vocês verem aí Então galera, só vou lembrar aqui só uma coisinha aqui Vocês aí que assistem só meus vídeos e não deixem um like galera Eu peço por favor, deixem um like aí Porque se vocês não deixarem um like aí Vocês que veem os vídeos do meu canal aí Aí o Youtube vai derrubar aí meu canal Mas vocês não vão poder mais ver os vídeos Eu peço por favor, deixe um like aí para me ajudar, beleza? Então bora lá Então galera, está aqui a caçamba toda perfeitinha Agora nós vamos pegar ela e dar um rolezinho Olha ela E olha aqui Toda perfeitinha Então bora lá Bora dar um rolezinho com ela Aplausos 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 Se vocês estiverem gostando do meu vídeo Se vocês estiverem gostando do meu vídeo Eu peço aí Que vocês deixarem um like aí Like aí Vai entrar aí Nele meu canal Para vocês verem os outros vídeos aí Peço para vocês deixarem um like Se vocês deixarem um like Eu vou ficar muito feliz e muito grato Beleza? É por isso, galera, que é muito importante você deixar um like E entrar no meu canal pra vocês verem meus vídeos Vídeo aí pra vocês verem como são perfis E eu ainda não contei ainda, né, galera? A vocês que verem os meus vídeos Que eu tenho um avião de brinquedos, beleza? Tenho um avião Eu nunca fiz um vídeo dele, não, nem um choque Aí eu vou falar Aí, num vídeo por aí assim Vou trazer o vídeo dele levando passageiros aí do aeroporto Pro subnordeste, beleza? Eu vou trazer ele aí no outro vídeo, beleza? Vai ser esses três vídeos aí E premiado aí pra vocês verem, beleza? E aí Aplausos 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 Fui Até o próximo vídeo Fique com Deus Um abração Fui Então agora Se vocês gostaram do meu vídeo Deixa um like aí Se inscreva no meu canal Que eu ficarei muito gratos Viu Até o próximo vídeo Fui Fiquem com Deus E lembrando Por favor Deixa um like aí Aqui embaixo aqui Deixa um like Beleza Pra vocês Verem os vídeos do meu canal Beleza Eu peço muito Viu Então fui Até o próximo vídeo Fui Tchau